Música Recentemente, eu tive episódios pessoais que me levaram até a aceitar um convite do senador Andor, que é o presidente do Instituto de Planejamento da Cidade de Fortaleza, para participar de um grupo, um grupo para discutir um projeto de novo prazo na cidade de Fortaleza. Então, isso a priori não seria o que eu faria, mas eu achei muito importante que foi permitida a crítica. Então, de repente, você tem a reflexão crítica em algum ponto, então não está sendo criticado por fazer críticas. Então, isso abre um pouquinho para novas ideias. E naquele momento lá, nos poucos momentos que a gente já teve, a gente pode falar um pouquinho de economia do mar. Então, acho que é uma das fronteiras que a gente vai explorar para a cidade de Fortaleza. Fortaleza tem 34 nomes de perito, de praias. E se você pegar as milhas marítimas de marter etanial, a gente chega 40 vezes na cidade de Fortaleza, de riqueza, no mar. Então, a gente tem muitas, seja uma psicultura, uma recreativa náutica, tudo que pode ser conquistado em cima disso, até fazendas no mar e tudo, onde a gente pode explorar mais isso e criar riqueza para a sociedade, eu acho que já é uma coisa que diferencia bastante. Então, isso marcou recentemente, porque é uma chance de você mexer com a sua vida pessoal, fazer algum tipo de contribuição com a sociedade, de uma forma bem coadjuvante. Acho que o prefeito abriu essa possibilidade, a honra de líder disso, e permitiu aí, através da coordenação do senador Eudoro, a gente poder fazer algum tipo de contribuição. É isso, acho que dá para prolongar muito mais, mas acho que eles vão poder falar, porque o espeto é muito maior. O espeto aí trabalha acessibilidade, mobilidade e tal, coisas que não vão poder ser feitas no curto prazo, mas, de repente, você vai ter um plano de novo prazo para Fortaleza. Acho que isso é muito importante para a gente, para os nossos filhos, para a nossa sociedade. Então, está aí uma colaboração. Legenda Adriana Zanotto